Primeiramente nós temos aqui informações aqui desses acidentes aqui na cidade de Turama, né gente? Quantos acidentes vem acontecendo, infelizmente, e o Mariano vai trazer então aqui essa informação importante pra nós. Vamos acompanhar. São oito e trinta e um agora. Mariano, bom dia. Eu quero cumprimentar os ouvintes da Rádio WA. Corpo de Bombeiros então vem trazendo informações das últimas ocorrências de destaque atendidas nas últimas vinte e quatro horas na cidade de Turama e região. Corpo de Bombeiros ontem, por volta das dezoito horas e seis minutos, foi acionada via tridígito 193 para realizar atendimento de vítima condutora de motocicleta, a qual veio a colidir com uma bicicleta na rua Frutal, em intersecção com a Avenida Dona Francisca Andrade, no bairro Nossa Senhora de Fátima. Corpo de Bombeiros compareceu ao local com unidade de resgate, preparou-se com a vítima deitada ao solo no meio da via pública, consciente e orientada, com escoriações pelo corpo. Foi realizada a análise da vítima, foi imobilizada em prancha longa e transportada pela unidade de resgate do Corpo de Bombeiros ao pronto-socorro municipal de Turama, onde ficou os cuidados da equipe médica daquela unidade de saúde. A polícia militar não compareceu ao local devido aos danos da motocicleta de ser bastante ínfimos. No local apenas a motocicleta veio a cair, a criança que estava na bicicleta não chegou nem a cair ao solo, ficando então apenas o atendimento da condutora da motocicleta. O Corpo de Bombeiros também, por volta das 18h48, da data de ontem, foi acionado também para realizar atendimento de uma criança de 12 anos, que foi atropelada por um veículo de passeio, intersecção entre a Avenida Seis Irmãos e Rua Papa Paulo VI, no Jardim América. O Corpo de Bombeiros compareceu no local com a viatura de salvamento e unidade de resgate, mas deparou com a criança deitada ao solo no meio da via pública, consciente e orientado, apresentando suspeita de fratura em punho direito e escoriações pelo corpo. A vítima foi devidamente mobilizada e transportada também para o dado de resgate ao pronto-socorro de Iturama. O motorista do veículo estava no local, prestou todo atendimento e suporte à vítima, e a polícia militar compareceu ao local para fazer os trabalhos de praxe. Também na data de ontem, por volta das 23h16, o Corpo de Bombeiros foi acionado por um bombeiro civil ali da cidade de São Francisco de Sales, informando que foi colocado de forma criminal um incêndio em um lote entre duas residências. No meio desse lote havia uma árvore, tipo mangueira, de grande porte, a qual essa árvore veio a pegar fogo em seu tronco, causando o risco iminente de queda dessa árvore entre duas residências, podendo cair em uma das residências. O Corpo de Bombeiros compareceu com a unidade de salvamento na cidade de São Francisco de Sales, onde foi feito o estudo de situação e decidido, então, com um corte direcional e tensionamento com cordas através da própria viatura, uma queda livre dessa árvore entre as duas residências, tirando, então, o risco de queda desta árvore. Uma operação delicada, que envolveu bastante planejamento e tendo aí duas horas e meia de duração. Então, essa foi a ocorrência atendida na cidade de São Francisco de Sales. Jornal da Manhã WA